Você, você, você quer Quer, quer Lança, lança Puxa, puxa Lança, lança Vivo, você quer ficar na onda Te, te concentra Puxa, puxa Te, te concentra Puxa, 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 puxa Balança, balança, balança Você quer, quer Lança, 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 lança Balança, balança Você, você, você quer Quer, quer Puxa, puxa, puxa Vivo, você quer Ficar na onda Se concentra Puxa, puxa Se concentra Puxa, 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 puxa Bala lança, 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 lança Lança, 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 lança Você querer quer Lança, 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 lança Bala lança, lança Música Música O Heidel Sezer É nóis que tá Comer já